Marcos capítulo 7 A mulher estrangeira, 24 Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. 25 Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. 26 Era a estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. 27 Mas Jesus lhe disse, deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. 28 Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. 29 Jesus disse, por causa dessa resposta você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. 30 Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus e o surdo mudo. 31 Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidon e pela região das dez cidades e chegou ao lago da Galileia. 32 Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. 33 Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. 34 Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá. Isto quer dizer, abra-se. 35 E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. 36 Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. 37 Todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam, Tudo o que faz ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falhem. Marcos capítulo 8 Jesus alimenta outra multidão. Um pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse, 2 Estou com pena dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. 3 Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. 4 Os discípulos perguntaram, Como vamos encontrar, neste lugar deserto, comida que dê para toda essa gente? 5 Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 Responderam eles. 6 Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. 7 Eles tinham também alguns peixinos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Oito todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. 9 As pessoas que comeram eram mais ou menos 4 mil. Jesus mandou o povo embora. Jesus mandou o povo embora, 10 e, logo depois, subiu no barco com os seus discípulos, e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um milagre. 11 Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. 12 Jesus deu um grande suspiro e disse, Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. 13 Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Juízes capítulo 14 O casamento de Sansão 1 Sansão desceu até a cidade de Timna e aliviou uma moça filisteia. 2 Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe. Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim porque eu quero casar com ela. 3 Mas o seu pai e a sua mãe responderam. Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai. É aquela a moça que eu quero. É dela que eu gosto. 4 O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. 5 Sansão desceu com os seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timna, um leão novo veio rugindo para cima dele. 6 Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. 7 Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. 8 Poucos dias depois Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. 9 Então tirou mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. 10 O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. 11 Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. 12 13 E Sansão lhes disse. Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam. Diga qual é a adivinhação. 14 E Sansão disse. Do que come saiu comida. E do forte saiu doçura. 3 dias depois eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. 15 No quarto dia, disseram a mulher de Sansão. Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? 16 Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando. Você não me ama. Você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai nem para a minha mãe. Respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? 17 Então ela chorou durante os outros dias da festa. No sétimo dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. 18 Assim, no sétimo dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão. Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu. Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. 19 Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele desceu até Askelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido a adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. 20 A mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Juízes capítulo 15 Um algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E disse ao pai dela. Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou dois e respondeu. Eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. 3 E Sansão disse. Desta vez eu não sou o responsável pelo que fizer com os filisteus. 4 Então caçou 300 raposas, amarrou as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. 5 Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. também os bosques de oliveiras foram queimados. 6 E os filisteus perguntaram. Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. 7 E aí Sansão disse. Então é assim que vocês fazem. Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. 8 E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Sansão derrota os filisteus. 9 Os filisteus foram, acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí. 10 Mas os homens de Judá perguntaram aos filisteus. Por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam. Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. 11 Então 3 mil homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã. E disseram. Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo. Respondeu Sansão. 12 Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus. Disseram eles. Sansão respondeu. Prometam que vocês não me matarão. 13 Prometemos. Disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. 14 Quando Sansão chegou a lei, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. 15 Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou-me homens. 16 Aí começou a cantar assim. Com a queixada de um jumento, matei-me homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos. 17 Depois jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. 18 Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus. O Senhor, tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica a circuncisão? 19 Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco, e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de Enhacoré e existe até hoje. 20 Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Juízes capítulo 16 Sansão em Gaza Um dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. 2 O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando Vamos esperar o amanhecer. Então nós o matamos. 3 Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebron. Sansão e Dalila 4 Depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. 5 Então os governadores das cinco cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim Dê um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará mil e cem barras de prata. 6 Então Dalila pediu a Sansão. Por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? 7 Sansão respondeu. Se me amarrarem com sete cordas de arco, novas, que ainda não se caram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. 8 Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila sete cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. 9 Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou. Sansão. Os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. 10 Então Dalila lhe disse. Até agora você mentiu e caçou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. 11 Sansão respondeu. Se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. 12 Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou. Sansão. Os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas, como se fossem fios de linha. 13 Dalila disse. Você continua metindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu. Se você tecer num tear as sete tranças do meu cabelo e prendi-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. 14 Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou. Sansão. Os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. 15 Então ela disse. Por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba três vezes e até agora não me contou o porquê é tão forte. 16 E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais. 17 E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado. Disse ele. Eu fui dedicado a Deus como Nazirel desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. 18 Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. 19 Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou o homem e ele cortou as sete tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. 20 Ela gritou. Sansão. Os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou. Eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. 21 Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. 22 Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. A morte de Sansão. 23 Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. Eles cantavam. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. 24 E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagon. Assim, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. 25 E, no meio daquela alegria, disseram. Chamem Sansão, para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. 26 Então o Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão. Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. 27 O templo estava cheio de homens e mulheres. Os cinco governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos três mil homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. 28 E Sansão orou ao Senhor, dizendo. Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vinde dos filisteus, por terem furado os meus olhos. 29 Então, agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas. 30 E gritou. Que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. 31 Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estal, no túmulo de Manuá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Os irmãos de Sansão e todos 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 os irmãos e todos os irmãos de Sansão e todos os irmãos e todos os irmãos Obrigado.